E rapaziada e moçada do canal, vídeo pra vocês antes de comprar um moto de absorção de impacto que existe vários modelos, existe o Scope Angel que é esse aqui já existe esse outra forma aqui que é o Scope Brasil que eu tô fechando a parceria com ele que ele vai mandar uns pra mim pra me fazer sorteios, já tem um sorteio lá no Instagram e tem esses aqui também que vende no mercado livre geralmente esses aqui tem folga você sempre pergunta pro vendedor se tem folga ou não, tá bom? porque essa linha aqui, desses mais baixos, não tem folga, tá bom? vamos lá, antes de comprar ele, você já comprou a luneta o que que acontece? o cara, vamos dar um exemplo, meu exemplo que aconteceu comigo Hudson Strike Edge, gás hand de 60kg comprei essa luneta Tasco, 4x32 a luneta que aguenta 30 joules a carabina libera geralmente 20 joules tem 10 joules de diferença, dá certo? Dá não mesmo assim, eu não... ah, eu tinha confiado, velho eu vou botar a luneta do mesmo jeito eu botei a luneta com esse trilhozinho que vem nela, ó tá vendo esse trilho aqui, tá até faltando um parafuso aqui mas o Mote, o Angel, ele absorve não tem problema, ele manda nenhum, tem só um por isso que ele é bom aí eu botei só esse trilho peguei minha carabina e tá, tá, tá cara, eu acertei até uns tiros, Thiago mas eu continuei, ó dei 10, 30, 50 tiros eu dei com ela não tá regulando de jeito nenhum vou comprar um Mote de absorção de impacto coloquei o Mote de absorção de impacto agora os caras pensam que é milagre ah, eu botei o Mote agora moço, eu não vou errar, é nada o cara começa a errar o que que acontece? olha o efeito do Mote de absorção de impacto preste atenção em câmera lenta o recuo que uma carabina com gás hand de 60kg dá preste atenção vocês viram aí, tá vendo? essa lapada toda vai na carabina vai na luneta, entendeu? toda essa lapada vai na luneta você já deu 50 tiros com ela antes a chance da sua luneta ter esculhambado né, é quase 100% cara na sua carabina por isso que eu digo você antes de comprar a luneta pergunte pra gente vendedor tanto pra mim que vendo no mercado livre ou pra qualquer vendedor pergunte, aguenta essa luneta vai aguentar? eu sempre digo aguenta, não aguenta bota o Mote único bota o Mote de absorção de impacto aí o cara diz é preciso eu digo, cara, é ah, mas eu não tenho dinheiro pra comprar o Mote de absorção de impacto depois não compra nem a luneta porque você só vai jogar dinheiro no mapa e se for comprar tem que ser os dois juntos pra usar os dois juntos você não pode usar separado porque vai quebrar a sua luneta e isso a garantia não cobre cara, é mau uso tá bom? eu digo isso pra todo mundo já teve muita gente que comprou comigo e o cara diz Tiago, eu comprei tal e eu pergunto eu digo, cara, tu vai usar em que carabina? é tal eu digo, eita cara não usa não vai quebrar a luneta e agora eu digo se tu quiser devolver a luneta e receber teu dinheiro de volta tudo bem ou então tu pode comprar um Mote de absorção de impacto ah, eu posso ficar atirando com ela? eu digo, pode não cara, por quê? porque vai quebrar animal vai quebrar essas lunetas a gente ama do fundo do coração mais do que as mulheres da gente faça isso com as bichinhas não por isso gente sempre tenha consciência disso lunetas são caras lunetas são artigos de luxo uma luneta hoje tá custando quase o preço de uma carabina infelizmente eles perceberam que é um mercado muito bom a gente tá vendendo com preço alto porque tá aumentando aumentou o dólar é tudo importado gente, a gente compra tudo importado por isso que aumentou se fosse produzido no Brasil poderia ser mais barato? poderia eu tô conversando com o Victor pra gente criar um próprio site pra gente vender já pra tirar os 20 e poucos por cento 16 por cento que o mercado livre cobra pra poder baixar um pouquinho o preço dela porque tá muito caro a gente paga imposto ainda vai pagar os imposto do mercado livre né que o mercado livre tem que ganhar a parte dele aí nós estamos pensando nisso qualquer coisa vou avisar aqui pra vocês que vai ser bem mais fácil tá bom? esse ficou o vídeo pra vocês então não façam isso pergunte manda mensagem no whatsapp do canal quando você for comprar pode mandar mensagem lá no mercado livre não mande nem tanto no whatsapp do canal mande no mercado livre aqui embaixo tem um link de uma luneta que eu vendo nesse link você clica nele vai abrir o mercado livre aí lá tem mais lunetas do vendedor mais produtos do vendedor você bota lá que vai aparecer todas as lunetas qualquer dúvida pode mandar lá no campo de perguntas e lá eu respondo mais rápido tá bom? que o mercado livre cutuca a gente e lá é menos mensagem que no whatsapp do canal o whatsapp do canal é muita mensagem e também no instagram então se você quer comprar a luneta manda a dúvida lá no mercado livre que eu tiro na mesma hora lá o tempo de geralmente o tempo é 10 minutos eu já te respondo só se eu estiver cagando ou estiver no mato fazendo meus vídeos que aí não tem como eu responder então se eu demorar responder vocês já sabem que é isso tá bom? pois abração beijo na bunda se inscreve no canal mete o dedão do bitolo do like e é nóis!